aqui essa marconha você vai perder a partir da tua então bora que é só um likezinho Quem não faz mal? Jake, não mata ninguém Os caras que vem fazendo sub-bito não tem arma Morre! Meu coração Sai capiru! Não passa um fio! Não passa um fio! É graças a um integrante do canal Se bater um carro Quando eu bater um carro Aí as coisas vai ficar séries Brincadeira de criança Sem falar cheia O que? 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 Eu acho que eu fiz bosta Me arrependi Não me atira Não me atira O que? 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 Opa... O que? Não posso morrer aqui, senão eu vou chorar. Não, 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 não. Não me vê, não me vê, não me vê, não me vê, não me vê. Tchau, curado. Ai, ai, cai. Eu vou morrer pro gai. Não, 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 não. Socorro. Filha da mãe. Tem cara ali. Meliante, cara de pau. Cadê o cara que tá vendo as coisas? Não, não apareceu tudo, não. Nossa, vai ter alguém guarida. Pô, mano. Eu vou me matar aqui. Ai, não, não, não. Cai, 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 cai. Eu tô sem gelo, vai. Ai, travou. Calma, espera, calma. Ui, ui, ui. Não, 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 não. Ui, ui, ui. É bom o novo Ô capeta, já virou inimigo Os povo não gostam de mim Gelo Vai tomar banho, cara Nem o caralho Eu não acredito nessa porra, moro Essa porra toda, moro, cara Vou dizer um negócio Isso tudo é uma porra de uma falsidade, moro, cara Coisa de ficar iludindo as pessoas, moro Com falsas profecia